Muito bem, crianças, agora nós vamos aprender a fazer um patinho muito bonito. Vocês estão vendo que todos os meus papeizinhos aqui, ó, todos eles têm formato de coração. Alguns maiores, outros menores. A Profitati deixou todos os modelinhos ali pra vocês seguirem, ok? E daí também tem esses dois aqui que vão ser os pezinhos do nosso patinho, certo? Agora nós vamos passar cola e no coração maior colar no nosso caderno, assim, certo? E depois nesse outro coração, aqui, ok? Passando cola. E aqui nós vamos também colocar os pezinhos. Então, vamos passar cola aqui. A Profitati usou aqui papel colorido e como ela não tinha o papel na cor laranjada, ela pintou de giz. Vocês podem fazer isso também na sua casa. Vamos colar nesses aqui. Assim e assim, pra fazer os pezinhos, as patinhas do nosso patinho. O coraçãozinho menor aqui, pra fazer o rabinho dele, ok? E esse daqui aqui, meio assim, ó. Agora, esse daqui, ó, a Profitati dobrou, esse coração, e dobrou mais uma vez, assim, ó. Essa parte nós vamos passar cola, ok? E nós vamos colar ela assim no patinho, pra formar o piquinho dele, ok? Então, vamos passar cola aqui, certo? E vamos colar bem aqui, ó, do nosso patinho. Uhum. Olha lá. E vamos também colocar aqui, ó, a asinha dele. E agora, vamos fazer os olhinhos do nosso patinho. Pinta com a canetinha. E ele ficou pronto. Olha lá que fofo. Agora, vamos fazer aqui, ó, a graminha, pro patinho não ficar flutuando. Então, ele precisa de uma graminha, certo? Vamos fazer também as nuvenzinhas. Ó, lá. Certo? Pra dar uma enfeitada. E depois pintar, ok? Está pronto o nosso patinho. Tá pronto.